Abertura Estou muito contente com o progresso que você tem tido. Os remédios e a terapia estão funcionando bem. Muito obrigada, doutor. O senhor já me conhece, né? E quando quero uma coisa, eu consigo. Sim. E desta forma, é muito provável que possa ir ao batizado da sua filha. Você gostaria? Sim, doutor. Eu gostaria muito. Doutor! Ah, sim. Com licença, Olga. Como está minha princesa? Não! Não se aproxime! O que aconteceu? Olga, sou eu. Princesa. O único homem da sua vida. Me escuta! E o mais importante, não me ama mais? Não me rejeite. Você não me rejeite também, porque é minha filha querida. Ou já se esqueceu. Não esqueceu. Você me ama. Você me ama, ouviu? Eu preciso da sua ajuda. Seu paizinho precisa de ajuda. Pai, vai embora daqui! Cala você! Todas as coisas que você fez são mentiras, papai. Você nunca gostou de mim, nunca me aceitou. Eu sempre fui um tormento. Você me enganou, papai. Você me usou, matou o amor da minha vida. Papai, tudo o que você fez foi me manipular. E aliás, o Patrício, você também... Quieta! Eu não quero ouvir falar do Patrício! Solta! Cala a boca! Cala a boca! Você e seu Patrício! Você e seu Patrício! E quem te enganou e te manipulou foi o Patrício! E a tua mãe! Me solta! Te envenenaram contra mim, ouviu? Me solta, papai! Não, eu não solto! Cala a boca! Me solta, papai! Não chega perto de mim! Cala a boca! Ouviu? Cala a boca! Me ajudem! Por favor, me ajudem! Ai, papai... Papai... Amém. 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 Amém.